Seu meu bem, que não lhe vejo mais Se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais Se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais Sai pra que eu não fui me culpado, o nosso amor dá tudo errado, a culpada foi você Quando eu dizia que lhe amava, você de mim muito zombava, deixou tudo acontecer Se hoje está estrangulando, pela vida até chorando, sem saber o que fazer Sai pra que eu fiquei sofrendo, e muito mais te querendo, eu curando por você Veja só que coincidência, os acordes da guitarra, também clavou por você Onde está você, meu bem, que não lhe vejo mais Se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais Se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais Sai pra que eu não fui me culpado, o nosso amor dá tudo errado, a culpada foi você Quando eu dizia que lhe amava, você de mim muito zombava, deixou tudo acontecer Se hoje está estrangulando, pela vida até chorando, sem saber o que fazer Saiba que eu fiquei sofrendo, e muito mais te querendo, eu curando por você Veja só que coincidência, os acordes da guitarra, também clavou por você Onde está você, meu bem, que não lhe vejo mais Bárbara, se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais Se você está sozinha, arrependida, sem carinho, pode que eu lhe dou mais